Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo! A semana da Anice começando, graças a Deus, tudo na paz, com muito trabalho, graças a Deus, e estamos aqui mais um dia, né? Nosso bordado, passar mais um pouquinho do nosso bordado, né? Daqui do bordado, a gente começou na live passada, já deixei o risco disponível aí no blog, no blog Bordados da Anice, e no grupo Bordados da Anice, né? Ah, sempre esqueço. Ai, meu Deus do céu, que delícia! Essas pessoinhas lindas que já estão aí com a gente, muito obrigada, beijo no coração. Deixa eu ajeitar essa luz, tá bem escuro hoje, né? Não sei se é eu que tô sentindo que tá escuro. É o risco dessa toalha, né? Estou bordando uma toalha de rosto, mas toalha dealer. E aquele rabisco que eu fiz, deixei disponível já pra vocês aí, onde sempre deixo, tá? Pode fazer o que quiser, quer vender, comprar, bordar, fazer pintura, passar pros amigos, pode ficar à vontade, que aqui é nosso, não é nada meu, tá? Sou um rabisco que eu fiz, assim, não é nem criação, que eu sou um rabisco mesmo, né? E é nosso, nos pertence, tá bom? Nós que gostamos de artes. Santra Barbarotti, boa noite. Maria Adelaide de Abreu Araújo, bem-vinda, Maria Adelaide. A Maria Adelaide é lá do Rio de Janeiro, nossa, gratidão. A Maria Adelaide é aquela menina que está com a gente, que nos segue desde o nosso começo de trabalho, acho que desde a minha primeira live, ela está comigo, ela é fiel. Essa é a Maria Adelaide, muito obrigada, Maria Adelaide, beijo no coração. Emaíuz e Silva Pinto, boa noite, bem-vinda, muito obrigada, beijo no coração. Eu fico com uma tela aqui mais perto, porque eu quase que nem enxergo mais aquele gato do olho castanho, sabe? E já está precisando mudar esse meu companheiro aqui. Já precisa de mudança já, meu Deus do céu, como passa rápido essas coisas, né? Muito obrigada a vocês que mandam aí, ó, joinha, os coraçõezinhos. Dá um oi pra nós, tá? É uma delícia quando a gente recebe aquele oi, né? Aquele boa noite. Aparecida Leite Vasconcelos, boa noite. A Edna Cap, boa noite, bem-vinda. Maria Carvalho, boa noite, Maria. Boa noite. A Maria Carvalho é aqui pertinho. A gente vai tomar um café junto, nós vamos, não vamos, Maria? Olha só, que delícia a gente tomar um café junto. A Márcia de Fátima Santos, boa noite, bem-vinda. A Edna Moda Sol Araraquara, beijo para Araraquara. Que delícia, beijo no coração. Aparecida Pessoa, boa noite, Aparecida Pessoa. Fala para nós de onde você está nos vendo. Rosa Mina, boa noite. Nilce, Nilce. Garcia Maia, boa noite. Bom te ver também, muito obrigada. Ivete Brigente, boa noite. Ai, obrigada pelo linda. E eu acredito, vou dormir mega feliz, né? Essas coisas assim, faz parte. Ah, Maíde, claro que vamos, né? Maria, tem que ser café com o meu motorista, né? O meu patrão fala. Tem que ser café com as duas mãos, Maria. Café numa mão e bolo na outra, tá? Vamos lá, quem sabe ele faz um bolo para nós. A Maria Aparecida, boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, bem-vinda, beijo no coração. Meninas, vocês viram que eu já deixei disponível, tanto no blog Bordados da Nisse, como no grupo Bordados da Nisse, né? O risco dessa toalha que a gente está fazendo, tá? Dessa toalha que é continuação da live passada, tá bom? Estou pegando, ouvi o meu professor, que eu estou fazendo umas aulas aí, aprendi. E me chamaram de rebelde, porque eu não gosto de seguir o roteiro. E o meu professor falou que eu tenho que seguir o roteiro. A Maria Aparecida diz que é lá de Formiga, Minas Gerais. Que delícia! Tânia Gualberto, é isso? Tem um grupo de arquiterapia e algumas meninas estão bordando esses pontinhos, são lindos. Muito obrigada, Tânia, beijo no coração. Ela é Igarapava, São Paulo. A Tânia Gualberto, Gualberto. Beijo, meninas, todas as meninas aí do grupo da Tânia. Beijo, 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 beijo. Deixa eu ler aqui uma frase. Tem uma pessoinha que toda live ela pede pra participar, só que ela não se identifica. Fala aí pra mim quem é, né? Talvez, clica ali só, sem... Às vezes nem percebe, não sei. Estou vendo que alguém quer participar da live, mas a nossa live hoje é bordando aqui. Mas, gente, nada custa a gente bater um papo, né? Vai que quer fazer alguma reclamação, né? E nós estamos aqui, abertos às críticas e aos elogios. Somos da paz. Fala pra mim quem é você e o que você pretende falar aqui com a gente. Por favor, só se identifica. E a gente abre aqui pra você participar. A Giovana Paffetti. Boa noite. Jaú, beijo. Jaú, jaú. Aqui pertinho da minha cidade, Marília, interior do estado de São Paulo. Dá pra perceber pelo jeito que eu vou falar aqui, a gente é do interior. Interior. Vamos àquela minha pequena frase. Quem está insatisfeito precisa ter a ousadia de abandonar tudo, pagar o preço da mudança e ir em busca de sua satisfação pessoal. Tudo tem um preço. E se você não está contente, então analisa, né? Tem que ter a ousadia, ser ousado, pagar o preço e ir em busca da satisfação pessoal, né? A gente tem que fazer, tem que ser assim mesmo. Julieta Santana. Boa noite. Monteiro Lobato, São Paulo. Beijo. Cosme Cardoso dos Santos. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, como eu amo. Deixa eu falar. Ai, que lindo. Eu fico emocionada, gente. Eu não posso chorar. Se não, meu olhinho já é fechado. Se eu chorar, eu não enxergo, né? Beijo, meu amor. Ó, te amo. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Tá faltando algumas pessoas aqui pra me dizer quanto que eu amo também. Neuza Damião. Boa noite. Beijo, querida. Beijo pra você. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Dalileia Enes Gonzalez. Boa noite. Petrópolis. Rio de Janeiro. Beijão pro Rio de Janeiro. Olha a nossa gratidão, meninas. Beijo, 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 beijo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu só agradeço. Só tenho que agradecer. Pra quem fez uma live pensando que ia ser só aquela live e acabar, já são três anos e meio aqui com vocês. Que delícia. Olga, bem-vinda. Beijo no coração, viu, Olga? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Beijo, 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 beijo. Eu vou mostrar pra vocês aqui um trabalho também, que é uma encomenda, que eu estou fazendo uma toalha de banho. É um verde, assim, bem clarinho. E depois, assim que eu terminar, eu vou deixar disponível o risco aqui pra vocês também. Vou postar ela e deixar disponível. Meire Silva, boa noite, minha linda. Ai, obrigada pelo linda. Meire, beijo no coração. Marisson Lejambre Cordeiro, boa noite. Imbituva. Acho que é Paraná, né? Paraná. Abraços. Zila Bambil, boa noite. Chegou, Zila. Bem-vinda. Boa noite. Beijo no coração. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E vamos bordar um pouquinho, meninas? Deixa eu deixar minha telinha aqui do lado, assim eu vou acompanhando os comentários. Margarete Marques. Oi, Nisse. Oriente presente e dando uma boa noite. Você é todos aqui presente. Oriente? É o Oriente aqui pertinho de mim? É verdade, Margarete? Olha aqui o nosso coração. Fala pra mim aí se é o Oriente aqui bem pertinho de Marília. É isso? Eu entendi certo? Beijo, Margarete Marques. Beijo. Aparecida Leite Vasconcelos. Eu gostaria que você bordar uma toalha para homem. Boa. Vamos. Ah, eu tenho uma cor na cor cinza. Vou fazer um projeto pra homem. Boa. Gostei. É verdade que nós não pensamos nessa parte, né? Foi boa a parecida. Ah, Margarete, esquece assim. Ó, Margarete, estou te aguardando pra tomar aquele café gostoso comigo aqui no ateliê. Com a gente aqui no ateliê, tá? Eu vou estar te esperando com muito amor, com muito carinho. Deixa eu virar aqui minha câmera. Nossa, faz arte não, Nisse. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Ainda olha a borboleta. É toalhas dealer. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, eu ainda não deixei o risco porque é disponível. Porque eu quero postar ela pronta, tá? E postar ela pronta já com o risco, tá bom? Então, vamos lá. Estou terminando, olha. Já fiz todas as florzinhas cheias, porque como eu já fiz com vocês, né? Acho que umas duas aqui. Então, fiz mais as florzinhas cheias. Tem algumas aqui ainda pra mim terminar. E vou fazer essa aqui agora, essa estrelinha aqui. Que é super fácil de fazer. Super fácil. Ah, não ensina essa mania, né? Super fácil. Neuza Damião, bem-vinda. Obrigada, Olga. Quando você fizer guardanapo... Cadê a Neuza? É a bainha aberta e eu quero. Oi, Neuza. Me dá um oi lá no WhatsApp pra mim já deixar você na fila, por favor. Tem fila agora, sabia? Ai, brincadeirinha. Maria Adelaide, muito linda. Amém, obrigada. Maria Leite Vasconcelos, maravilhoso. Fica perfeito. Muito obrigada. Beijo no coração, meninas. A gratidão. Olha, aqui tem um miolinho. É rabisco mesmo. Eu risco direto no tecido, tá? Com aquela caneta que apaga. Tá bom? Maria Lúcia Donadon Guerreiro. Beijo, Maria Lúcia. Muito bem-vinda. É rabisco mesmo. Eu falo que é riscos e rabiscos, né? Aqui tem um miolo. Eu risquei com aquela caneta que quando a gente passa o ferro, ela apaga. Nesse, não caia. Vou virar o celular. Ai, meu Deus. Cuidado. Ai, batei a cabeça. Ai, Margarete. Isso é demais. Isso é muito bom. Isso é gostoso. Virou o celular já? Tá pronto? Beleza, obrigada. No sentido, só balancei aqui um pouquinho. Olga, obrigada, Olga. Muito obrigada. Tá aí o WhatsApp da Nisse, pra quem quer falar com a Nisse, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Violinho. Aliás, nozinho pelo direito, né? Nunca pelo avesso. E vamos fazer esses... É longinho mesmo um do outro, tá? A Nisse é feita. Bem-vinda. É o ponto corrente ou ponto margarida, como vocês quiserem chamar, tá? Eu conheço como ponto corrente. E não é perto um do outro, não, tá? É um longe mesmo. É assim, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, menina. Deixa eu fazer um barulho? Senão fica muito longe pra visualização de vocês. A Nisse borda no colo tem esse porém, né? Como vocês estão aí recebendo esse risco, deixei aí disponível. É... Oi, patrão. Eu tô lendo aqui um bilhete que eu recebi. Esse bilhete de amor. Eu não entendi, patrão. Volta aqui. Olga, gratidão você. Muito obrigada, tá? Então, vamos aqui fazendo... Meu patrão me deixou um bilhete aqui. Eu não entendi muito o que ele quis dizer. Eu acho que ele vai ter que melhorar esse bilhete. Patrão, pode voltar. Ah, entendi. Eu vou estar recebendo uma querida amiga de Getulina. Vamos tomar um café juntos. Vai estar aqui no ateliê comigo. Com a gente, né? Maria. Ah, sim. Getulina. Agora entendi. Obrigada, patrão, por me lembrar. Aí, tá vendo? Nada como ter um diretor cuidando de tudo, né? Muito obrigada, tá bom? Então, a Olga, eu salvo todos os riscos. É isso mesmo. Estou deixando. Gente, outra coisa. A Dinamar Ferreira do Carmo Paz Pérez. Boa noite, abençoada a nós. Deixa eu deixar um recadinho. Eu tenho postado bastante bordados, já pronto. E alguns eu estou deixando o risco. Como eu tenho muito, muito, muitos riscos, até eu procurar pra achar de todos, não tô dando conta. Mas alguns eu já tô deixando os riscos já aí na página, no blog Bordados da Nisse e no grupo Bordados da Nisse. Então, tem alguns comentários de pessoas que, às vezes, não entendeu que está lá o risco. Me pede. Não tem como eu mandar pra todos. É muita gente. É muita gente. Não tem como eu mandar no pessoal pra cada uma, tá? Então, vocês veem no blog que eu deixo disponível, Bordados da Nisse e no grupo Bordados da Nisse. Porque é nesses dois lugares... Opa, tá até fora aqui. É nesses dois lugares que eu deixo disponível os riscos. Antes eu não deixava, tá? Mas agora eu estou deixando disponível nesses dois lugares, porque eu sei que precisam. Então, ali é só vocês salvarem, imprimir do jeito que vocês gostam, do tamanho que vocês pretendem bordar, tá? Quando eu mando xerox pra vocês, porque é xerox que eu mando, eu já mando no tamanho normal, tá bom? Então, a Dalícia Gonçalves, boa noite. Raquel Abreu, bem-vinda, Raquel. Beijo no coração. Marilda Barbosa, boa noite, bem-vinda. Viu que facinho que é essa flor, gente? Só os galhos. Umas pequenas pétalas, né? E já terminei uma nessa conversa fiada que a Nisse adora conversar, né? E já está pronta. E vamos lá. Olha aqui o nosso avesso. O avesso do ponto cheio é assim mesmo, viu, gente? Não é de outro jeito, não. Não tem como não ficar assim. Regina Coelho, boa noite. Maria Carvalho, Nisse, vamos tomar café e conversar bastante, né? Com certeza. Ai, tá vendo? A nossa amiga lá de Getulina. A menina, a nossa amiga aqui de pertinho também, de... Acabei, já até esqueci o nome da cidade. Aqui bem pertinho. De Oriente também, olha. Só vim tomar um café aqui com a gente. Deixa eu pegar uma linha maior. Porque essa, senão, eu vou ter que emendar no meio. Esse nozinho discreto, que a Nisse gosta tanto. E outra coisa, né, gente? Marília Lozada Domingues. Boa noite, Marília, de Brumadinho. Beijo, Brumadinho. Ai, deve ser lindo o Brumadinho, né, gente? Tenho um sonho de... Ainda vou e realizo esse sonho de conhecer Brumadinho. Gente, há tempo que eu... A partir daquele momento de uma tragédia que eu conheci, eu fiquei assim, apaixonada, querendo conhecer Brumadinho. E ainda vou, se Deus quiser. Regina Coelho, tudo bem? Graças a Deus. Bem-vinda. Olha, é super fácil. É só dicas mesmo. E deixar aqui com vocês os riscos disponíveis. Os riscos meus, gente, que são meus. Como esses rabiscos aqui. Eu que rabisquei e deixei disponível. Façam o que vocês bem entenderem. Pode vender, pode doar, pode bordar, pode fazer pintura, pode fazer o que vocês quiserem. Eu não me importo, porque dessa terra nada se leva. Eu não proíbo nada disso. Tem muitos riscos meus, tá? E devagar eu vou encontrando eles aqui nos meus achados. e vou passando pra vocês. A Regina disse que é lá perto de Belo Horizonte. Ai, que delícia, já conheço. Vou corro pra Belo Horizonte também pra conhecer, né? Margarete Marques. Nisse, pode deixar, Nisse. Assim que surgir uma brecha... Ah, é, tá, ela é aqui prontinho. Vamos mais. Mas me avisa, tá? Pra gente descongelar o ovo. Eu falo pra poder fazer o bolo, né? Ai, é tão gostoso. A gente trocar conhecimentos, Margarete. Ai, vou mesmo, viu, Regina? Regina Coelho. Eu vou mesmo, se Deus quiser. A gente tem planos, né? Mas a gente deixa um pouquinho, assim... A gente tem que correr atrás do que a gente quer. Mas a gente vai conseguindo, se Deus quiser. Gilza Mari, boa noite. Bem-vinda, Gilza. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Olha que facinho. Depois é só fazer o miolinho. Olga, esta flor vai ser o ponto... É um ponto margarida. Ponto margarida é o ponto corrente, como queiram. Eu chamo de ponto corrente, tá? Mas é o ponto margarida ou ponto corrente. Vamos aqui, olha. Ainda vou fazer um caule com uma folha. Eu deixo o caule e as folhas pra próxima live. Vamos ver aqui o que vai dar tempo aqui. Porque o tempo não passa, ele voa, né? Deixa eu passar pra caminhadinha, que aqui ficou muito longe. Vai faltar um galinho aqui. Uma pétala aqui. Vai ficar feio. Élida Gonçalves, boa noite. Bem-vinda, Élida. Beijo no coração. Elenita Matos, boa noite. Bem-vinda, Elenita. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Ai, tá. Deixa eu ver. Super fácil, né, Olga? Super fácil esse bordado. Não tem segredo, gente. Gente, vamos bordar. Bordar nos eleva, transborda alegria. O bordado faz com que a gente viaja para outros campos, outros mundos diferentes. Gente, vocês não fazem ideia e que delícia que é bordar. Muito gostoso. Fácil e lindo, Olga. Verdade. Simples de tudo. Muito simples. Aí eu vejo ali uma pessoa faz um rabisco, dois rabiscos e não quer que ninguém pegue, que ninguém faça nada com aquilo. Para com isso. A gente não tem que ser assim, não. O nosso criador maior criou uma bela de uma natureza, uma tela maravilhosa e ele não exige exclusividade. Ivaneide Nunes, boa noite. Obrigada, amada. Eu amo esse ponto. A Benê Aparecida, me ensina aí a começar de tudo e qualquer coisa, não sei nada. Gente, para quem ainda não está inscrito, não se inscreveu, não sei se eu falei certo, acho que eu falei tudo errado. Não se inscreveu no meu canal, corre lá, se inscreve. As lives ficam todinhas lá disponíveis para vocês dar pausa, correr, só ver o ponto que está sendo bordado, tá? Não é uma coisa de outro mundo, mas eu deixo salvo lá no canal Bordados da Nice, tá? No YouTube, corre lá no YouTube, se inscrevam, dá um like, deixa, ativa o sininho. O meu professor falou que vale a gente falar tudo isso. Bom, então tá bom. Olha, professor, eu estou ouvindo você. Aparecida Leite Vasconcelos é uma almofada, em uma almofada deve ficar linda. Obrigada, patrão. Patrão, vem trazer água pra mim. Deixa eu tomar um pouquinho que eu tô precisada. Lindo, fica maravilhoso numa almofada. Umas casinhas, desenhar umas casinhas aqui também fica muito bonito junto com esse, junto com esse... Junto com essas flores, fica muito bonita. Aqui eu tenho mais uma, deixa eu ver se a minha linha não vai dar. Eu vou no verde. Pus bastante verde e pouco amarelo. Achei que eu ia precisar de bastante verde. Que pena que a tela não tem cheiro, tá saindo um jantarzinho ali. Estou percebendo o cheirinho de jantar. Olha, a gente vai... Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer... O crochê já está pronto dessa toalha. Em ponto haste, tá gente? Eu gosto muito do ponto haste. Escondo aqui com o dedo o nozinho, olha, ele desapareceu. Sueli Benini, boa noite, bem-vinda. E vamos trabalhar com ponto haste. Qual que é o segredo de ficar no trabalho perfeito? A gente aqui... O coração que eu bordei ali ficou um mimo. Vou mostrar novamente. Porque a gente tem que trabalhar com os pontos bem miudinhos, gente. Não se esqueça desse detalhe. Ponto bem miudinho. Nada daqueles pontão desse tamanho. Olha, não fica legal. A Sueli diz que está com fome. Vem jantar aqui com a gente. Corre. Vem correndo que dá tempo. Creuza Gandolfi. Boa noite, minha linda. Saudade, hein? Fala, sentindo falta dos nossos papos. Sair, tomar um cafezinho no shopping. O que que você... Vamos? Está convidada, Creuza. Já pensou? Já pensou? Estou sentindo sua falta. Faz tempo que a gente não se vê. Gente, eu vivo passando a mão aqui embaixo, aqui do meu trabalho. Porque como eu bordo no colo, já correu risco esse... Já aconteceu essa semana. Eu bordei o meu vestido junto. Josefa Maria dos Santos, obrigada pelo carinho. Beijo. Eu bordei... Tive que desmanchar pontinho por pontinho, porque não tinha nem como cortar, porque o vestido estava todinho bordado junto. Agora, vem a dica. Estou com a minha linha aqui, e a linha ainda é uma linha bem grande. Eu vou passar ela em pontos pequenos, olha, junto do meu bordado. Por quê? Eu quero vir até a folha, sem que apareça. No avesso, aquela linhona, tá vendo? Fica aquele fiozão solto atrás. E aproveito pra fazer aqui a minha folha. Naíde dos Santos, bem-vinda. Maria José Basso, boa noite, bem-vinda. E vamos aqui, ó. Essa flor é simples, é apenas alguns pontos. Gosto de fazer assim, nesse sentido, pode fazer outro tipo de ponto cheio, não tem problema. Acompanhando o risco, o risco tá bem fraquinho, porque é aquela caneta que apaga. E vou preencher essa folha todinha em ponto cheio. Porque tudo que a gente faz assim, olha, é ponto cheio, tá? Como ficou um pedacinho desse lado, eu venho aqui, passo a linha bem aqui, gente, do meu trabalho. Olha a agulha aqui e termino preenchendo a minha folha. Ah, e achei que tá pobre. Vamos fazer uma folhinha do outro lado? Vamos fazer uma folhinha do outro lado, eu não preciso nem restar. Eliana Azevedo, 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 Boa Noite, Campos de Goitacás, Rio de Janeiro. Beijos, beijos, Rio de Janeiro. Yara Borg, que delícia de aula, fui no YouTube e me inscrevi. Beijo, Yara, muito obrigada. Olha como é fácil fazer essa folhinha, não tem um risco. Mas eu faço um ponto maior, o ponto guia no meio, faço três pontos um pouco menor nas laterais. Olha, dois pontos nas laterais menor e dois desse lado também um pouco menor, tá vendo? Formei uma folhinha, olha que mimo de folhinha. Muito obrigada, meninas. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, acho que na próxima live a gente volta bordando os miolos, que eu tenho que... Eu tenho TCC, meu professor falou que se eu não fizer certo, eu vou reprovar na aula. Então, eu tenho que voltar na próxima live, gente, mostrando aqui o miolinho dessas flores e mais um pouco desse escaule pra vocês. Deixa eu mostrar o coração que eu estou bordando, que serve pra homem. A gente borda numa tonalina... Aqui, por exemplo, essa toalha, ela é uma toalha, um verde bem clarinho. Duas borboletas, uma de cada lado. Deixa eu virar aqui, porque essa não está pronta ainda, tá? Olha, desse lado tem outra e uma do outro. É duas borboletas. Um coração, meus rabiscos. Vou passar ainda pro papel pra deixar pra vocês. Toalhas bilhar. Vamos lá, Anice. Vamos voltar? Anice tá transpirando de alegria. Ai, que gostoso. Obrigado, Olga. Aparecida, muito obrigada. Até a próxima aula. Muito obrigado mesmo, meninas. Gratidão. Sexta-feira estamos aqui. Se Deus quiser, eu e vocês, minha família querida, meus amigos, minhas amigas. Tô sentindo falta dos meus meninos, viu? Faz tempo que não aparece nenhum aluno meu aqui. Menina do céu. Sim, o risco do coração, assim que eu terminar a toalha, Sueli e Benini, eu vou deixar disponível as borboletinhas e o coração aqui. Deixa eu terminar e ver se eu consigo fazer isso até amanhã. Falta só um pedacinho da borboleta, não vou conseguir fazer o crochê, mas eu posto ela sem o crochê e depois vocês aí... Depois eu posto novamente com o crochê, tá bom? Mas vou deixar disponível. Olha o tamanho do meu coração pra vocês. Muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Gratidão. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, meninas. Até, se Deus quiser.